Novo sucesso do boizinho! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Pra tocar no seu sonzão No radinho, no paredão É sucesso nacional que balança a multidão Pesada, o adulto, o velhinho se balança Não importa, só a idade, a moda agora é PT Dança, metendo, dança, metendo, dança, metendo Tá metendo, dança assim, ó, ó, ó Metendo, dança, metendo, dança, metendo Novo sucesso do boizinho! Metendo, dança, metendo, dança, metendo Tança, metendo, dança, metendo, dança, metendo Que delícia, que delícia, que delícia Joga a mão pra cima, olha pra lá Oh criador da brigadeira chegou Tira o sucesso do boizinho O pra tocar no seu chãozão, o radinho no paredão É sucesso nacional que balança a multidão Criançada, o adulto, o velhinho se balança Não importa a sua idade, a moda agora é meter dança Metendo, dança, metendo, dança Metendo, dança, metendo, dança Metendo, dança, metendo, dança Metendo, dança, metendo, dança Metendo, dança, vai, metendo, dança, vai, metendo, dança, vai, metendo, dança, vai, metendo, dança, vai Metendo, dança, metendo, dança, metendo, dança, metendo, dança Atenção mulheres, prepara Metendo, dança, metendo, dança Vem mexer O dom Homem mais que o rei da bregadeira Vida que chorou Diretamente da minha Bahia O criador da bregadeira chegou Pra tocar no seu sozão No radinho do paredão Sucesso nacional que vai lançar a multidão Lançada com adulto Velhinho se balança Todo mundo prepara pra fazer a dancinha, vai! Metendo! Dança! Metendo! Dança! Metendo! Dança! Metendo! Dança! Metendo! Dança! Metendo! Dança! Metendo! Olha! Metendo! Metal! Metendo! Dança! Metendo! E na lixa Dança Todo mundo no passinho Quer sucesso no passinho Todo mundo no passinho Quer sucesso no passinho Aqui vai Aqui vai Aqui vai Aqui vai Ó Ó Ó E na lixa